Salve, salve, rapaziada! Tranquilo, garotos, garotas, meninada aí que tá tentando melhorar em física, eu sou o professor César Stauder, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de física básica, física começando do zero, só pra orientar vocês, eu sempre gosto de falar, esse nosso curso, essa nossa playlist, ela é totalmente free, e a gente vê aqueles temas que a gente julga mais importantes para a física do ensino médio, com um detalhe, a gente vê bem devagar, são microaulas onde a gente pega determinados temas e trabalha, desgasta esse tema bem devagarzinho pra ajudar exatamente aquelas pessoas que têm muita dificuldade em física, que acham físico o maior terror do mundo, a ideia da gente é reduzir um pouco essa agonia. A gente vai conversar nessa aula sobre a segunda lei de Newton. Newton anunciou três leis super importantes, as leis do movimento, a gente já falou na aula de número 26, tá, sobre a primeira lei de Newton, agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton trabalha com a ideia do agente causador da perda, da saída da inércia de um corpo. Inércia é uma situação que envolve equilíbrio do corpo. Equilíbrio pode ser equilíbrio estático quando ele está em repouso, ou equilíbrio dinâmico quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. E o que é que pode causar esse desequilíbrio? O que é que pode acabar com esse equilíbrio? É exatamente a ação de uma força resultante. Então a força resultante é o agente capaz de modificar a velocidade de um corpo, tirando mesmo do estado de inércia. Então como foi que Newton trabalhou essa ideia? Newton imaginou assim, vamos colocar aqui um corpítio, tá, vamos imaginar que existe um corpítio aqui e que esse corpítio esteja desenvolvendo uma velocidade inicial e ele tenha uma certa massa. Bom, eu quero mudar a velocidade desse corpo. O que é que eu vou fazer? Newton disse que eu terei que aplicar sobre esse corpo uma força resultante, que vai atuar durante um certo intervalo de tempo, obviamente, tá, e essa força vai fazer que após alguns segundos, milissegundos, enfim, após algum tempo, esse corpo esteja com uma nova velocidade. Então essa força resultante será o agente causador da variação da velocidade de um corpo. Então assim Newton enunciou. A força resultante é o agente capaz de modificar, provocar nesse corpo uma variação de sua velocidade, em sua velocidade, em um determinado intervalo de tempo. Eu tenho pra mim que se no ensino médio a equação da segunda lei de Newton tivesse sido trabalhada assim, eu tenho pra mim, eu tenho a impressão, eu acho que a maioria dos alunos iria entender um pouco mais a segunda lei de Newton. Porque na medida que tu pegas essa expressão e contrai, como é contrair, prof? Pegas esse delta V sobre delta T e chama de aceleração, o tiro pode sair pela culatra, porque você pode deixar de entender o conceito da segunda lei de Newton, porque agora, pra entender o conceito da segunda lei de Newton, você tem que saber o conceito de aceleração. E aí é que talvez more o perigo. Mas tudo bem, segue a vida, tá? Outra coisa importante que eu gosto de tu, que tu enxergue, é que eu queria muito que tu enxergasse essa expressão assim. Já que vai colocar a aceleração, então enxerga assim. Por quê, prof? Porque eu acho que dessa maneira, tu consegues perceber mais quem é a causa e quem é a consequência nessa brincadeira. A causa é a força resultante. E a aceleração é a consequência. Sacou? Porque quando tu olha dessa maneira que tá aqui, força resultante é massa vezes aceleração, tu podes achar que a aceleração causa força, porque o produto dela pela massa é que dá a força. Não. É o quociente da força pela massa, ou seja, essa força aplicada em um corpo de massa M, gera como consequência uma aceleração. Ou seja, gera como consequência uma variação da velocidade desse corpo. Não esqueça que variação de velocidade é velocidade final, menos a velocidade inicial. Então eu gosto muito quando você enxerga dessa maneira. Quando você enxerga a relação de causa-consequência assim. Tá bom? Beleza. Dito isso, algumas observações básicas sobre essa lei. Primeira observação. Força resultante e aceleração sempre terão sentidos iguais. Tá? Então, quando tu localizar a força resultante em uma questão, já saiba que você vai estar localizando ali a aceleração, porque eles sempre estão no mesmo sentido. Outra coisa é a unidade no sistema internacional da força. A unidade no sistema internacional da força será... será a unidade de massa do sistema internacional, que é quilograma, multiplicado pela unidade de aceleração do sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Então, de cara, você já percebe que está excluída qualquer possibilidade de, numa questão, onde você esteja trabalhando, a segunda lei de Newton, você usar a velocidade em quilômetros por hora. A velocidade tem que, obrigatoriamente, estar em metros por segundo. Não tem perigo por causa da aceleração. Então, essa é a unidade do sistema internacional que nós chamamos essa unidade aqui de Newton. Em homenagem ao cara, Sir Isaac Newton, que foi quem enunciou essa expressão. Tá bom? Então, é óbvio que você, seguindo a nossa playlist, você vai encontrar, daqui a duas, três aulas, uma aulinha de exercícios sobre essas leis. Agora, nesse instante, a gente trabalhou a segunda lei de Newton e pede, eu peço, que tu vá atrás de resolver exercícios agora. Ei, lembra, exercício básico. Não se aprende a correr sem, primeiro, aprender a andar. Se você tem dificuldade em física, primeiro você aprende a andar, depois você vai correr e vai correr rumo à sua aprovação. Tá bom? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa um like aí e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau.